O amor é um escuro labirinto Eu embaquei na calma triste de um trem Atravessei manhãs perdidas por instinto Como uma ave presa ao sonho de alguém O sol viu dentro de mim Eu dei a impressão de estar vivo A dor riu, os trilhos sem fim Não tive a intenção de iludir Tô viajando em loucos descaminhos Como uma gota d'água num absinto Sem árvores, sem pouso, sem um ninho Sou o pássaro de um mundo indistinto O sol cai dentro de mim Eu finjo que sou seu abrigo A dor riu, os trilhos sem fim Não tenho noção de perigo Lá fora a noite escura é o labirinto Eu sinto pela dança errante do trem Sou viajante de um caminho extinto Como uma ave presa à falta de alguém O sol ri dentro de mim Eu sonho que sou seu amigo A dor cai nos trilhos sem fim Melhor que não durma comigo Melhor que não durma comigo O amor são loucos descaminhos Sem árvores, sem pouso, sem um ninho O amor são loucos descaminhos Amém.